Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorismo Já teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou, não vingou Nosso amor agora tá pensando Que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananina vem, igual ela só uma Igual você tem, cê quer ver eu trair meu bem Nananina vem, igual ela só uma Igual você tem, cê quer ver eu trair meu bem Nananina vem, igual ela só uma Igual você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem Nanda vida e vem, igual ela só uma Igual você tem sim Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou, deixa Cê quer ver eu trair meu bem Nanda vida e vem, igual ela só uma Igual você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem Nanda vida e vem, igual ela só uma Vem cá, vem cá Cê quer ver eu trair meu bem Nanda vida e vem, igual ela só uma Igual você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem Nanda vida e vem, igual ela só uma Igual você tem cem